Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic, é isso aí, estamos começando mais um episódio desse querido podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar e hoje tá ouvindo esse barulho aqui tá ouvindo né, acho que não sei se tá ouvindo, não tem como saber se vocês estão ouvindo mas tá fazendo barulhinho de chuva, barulhinho muito bom pra quê? Pra dormir né, pra tirar aquele cochilinho, eu acho melhor eu até falar aqui mais animado, porque se eu cochilar a 100 por hora na Anguera, talvez não seja uma boa ideia, entendeu? Então eu vou tentar ir acordado com vocês aqui até a minha casa, estou saindo de Jundiaí, acabei de passar lá em cima do Rio Jundiaí, nem sabia que tinha um Rio Jundiaí aqui, mas eu passei pela ponte em cima da Anguera e é isso, estamos aqui falando do show número 116 ou 117, nunca confira o que eu falo, confira o que tá escrito aí, tá bom? Que é o show que aconteceu aonde? lá em Ipeuna, bagulho do lado de Rio Claro essa cidade, Ipeuna, eu nunca tinha ouvido falar, porque tem algumas cidades que eu nunca fui, mas eu já ouvi falar no nome e eu não sei exatamente porquê, mas conheço Araraquara, conheço essa cidade? Eu nunca fui lá, mas eu conheço, deixa eu ver outra, outra lá que o pessoal foi lá, saiu lá dessa cidade pra ir ver nós em Ipeuna, que é Corumbataí, Corumbataí? Também conheço, mas nunca fui, agora Ipeuna, eu nunca ouvi falar, até quando o André comentou que teria esse show, ele falou que era Ibiuna, perto de Rio Claro, até falei pra ele assim, mas nossa, mas Ibiuna perto de Rio Claro, a ele sim, mano, é lá do lado, e aí eu sou muito ruim de memória, então eu nem, nem desmenti ele, mas eu tava pensando mesmo que Ibiuna pra mim é lá pro lado de, vai pela Castelo, sabe? Porque pra mim que eu já fui lá em Ibiuna, acho que Ibiuna tem uma represa, andei de caiaque lá, tinha um, não sei nem lembro o que eu fui fazer lá, mas tinha uma represa e um caiaque, eu acho, nessa época eu bebia muito, então pode ser que eu tenha ido pra outro lugar, mas enfim, voltando ao assunto que interessa, o show número 117, foi num bar chamado Chopperia Gotardi, por que que eu falei o nome do bar, né? Não faz nem sentido, imagina se tem alguém de Ipeuna me ouvindo aqui agora, mas enfim, foi nesse bar aí, quando a gente chegou, tomamos, não foi um susto, foi um, como eu posso dizer? Nossas expectativas não estavam altas, acho que essa é a verdade, a gente chegou, é um barzinho legal, arrumadinho assim, mas é um, sabe esses barzinhos que é a porta de aço, é, direto pra rua? Então mano, o barulho da rua atrapalharia demais assim, então no nível da rua, tipo um boteco assim, mas era um boteco arrumado, não era bem um boteco, mas era um boteco legal, era um boteco legal, só que a gente falou, mano, acho que essa galera aí não veio pra curtir o show não, e não sei o que, e aí tinha pouca gente, mas depois, graças a Deus começou a chegar bastante gente, lotou, tinha uma família que tava enchendo o saco, mas foi embora, e aí o show começou a devagar entrar nos trilhos, e aí o Daniel Reis foi o mestre de cerimônia, achei que ele foi muito bem, porque a galera tava cagando pra ele, e ele conseguiu a atenção na galera, então ele falou, comentou, tipo, falou pras pessoas não conversarem, prestar atenção, não sei o que, e aí realmente mano, ele terminou e a galera tava quietinha, o problema é que ela ficou muito quieta, e aí o Thiago entrou na sequência, e falou um negócio que eu achei muito engraçado, que ele falou assim, ele falou, mais palmas pra Daniel Reis, e aí ninguém vai ter o palmo, aí ficou mó silêncio, e aí ele pegou e falou assim, nossa, vocês tão bem mesmo? Porque tá mó silêncio, vamos fazer barulho, ficar pelado, fazer barulho, e aí a galera falou, ah é, pra fazer barulho, e aí meu amigo, pensa no barulho que fizeram, mas não o barulho bom, o barulho ruim, aí o Thiago tomou no rabo, a família, graças a Deus, a família que tava ruim, foi embora no meio do show do Thiago, então ele se sacrificou pelo grupo, ele tomou no rabo nesse show aqui, mas eu achei da hora também, porque ele ficou 14 minutos, mesmo tomando no rabo, ele falou, não, eu vou falar tudo que eu tenho, até testou coisa nova, e eu acho muito legal isso de ver a evolução que nós estamos tendo, não só eu, mas a galera que eu tô fazendo junto, eu consigo ver a evolução deles, às vezes mais do que a minha, entendeu? Porque a minha, eu não vejo o meu show, eu vejo depois do vídeo, mas eu não consigo ver o meu show na hora, entendeu? Mas o deles eu consigo, e aí eu consegui ver isso aí, o André também tá bem mais calmo, o Daniel também, tá todo mundo, eu tô conseguindo ver a evolução, o André, ele tem a dicção, a dicção dele falando, assim, com a gente, é boa, mas no show, quando ele fica nervoso, ele fala rápido, aí a dicção dele atrapalhava um pouco, e aí nas últimas vezes eu vi que ele tá bem de boa, tá interagindo com a plateia também, a gente, a nossa, a gente não é o Matheus Ceará de regaçar na interação, né? Mas a gente já tá começando a não ficar tão preso em texto, não tão, não é tão preso em texto, não tão bitolado que não consiga lidar com o que acontece na hora. E aí hoje entrou um cachorro lá, o André fez piada com o cachorro, foi vaiado, inclusive queria até caguetar pro André, quem vaiou ele, quem puxou a vaia foi o Daniel Reis, também conhecido aí como, é, como que é aquela menina que gosta de cachorro? Luisa Mel, então o Daniel Mel, é, o Daniel, o André falou alguma coisa com o cachorro lá, o Daniel não gostou não, e aí chamou a vaia, eu nunca tinha visto uma vaia, primeira vez, olha que eu já fui, muito show, hein? Já fui em show que a galera queria bater no comediante, mas vaiar, nunca tinha visto, e aí o Daniel puxou uma vaia pro André, achei isso extremamente antiprofissional, mas na hora eu achei muito engraçado também, né? É muito bom quando você é comediante e vê os outros se fudendo, e aí você acha engraçado, né? Eu acho, é, meio, é meio filha da puta até, né? Mas é engraçado, eu gosto de ver os outros se fudendo, e é, e é isso, cara, o show hoje foi isso, agora fala do meu, né? Então, aí depois foi a ordem, né? Foi o Daniel fez o MC, ele fez um pouquinho de texto, conseguiu umas palmas, não palmas espontâneas, quem tava puxando palmas pra ele era o Lucas, né? Mas mesmo assim conseguiu, conseguiu, era o Lucas que puxou? Era, mas conseguiu, então, mas ele conseguiu a atenção da galera, isso eu achei do caralho, mas aí voltando, caralho, tem uma balada aqui em Jundiaí que chama Rancho, que eu vinha também na época que eu bebeia muito, e eu achei que agora com pandemia não tava podendo balada, mas tem uns 400 carros em frente ao Rancho agora, eu acho que já voltou já, né? Acho que qualquer dia desse eu vou colar na balada aí pra ver como é que tá. E aí, voltando ao show, né? Foi o Daniel fazer o MC, aí o Thiago também, mesmo com os percalços, ele conseguiu fazer também um show ok, assim, um show legal, aí depois o Thiago chamou o Lucas Matos, que é o cara que tava produzindo à noite, aí o Lucas também conseguiu fazer um show bacana, ainda dá pra ver um pouco de, como eu posso dizer? a evolução, né? Também, mesmo o Lucas eu vejo ele pouco, mas eu já senti que ele tava um pouco mais à vontade do que na última vez que eu vi ele em Rio Claro, aí ele fez o show também, aí ele chamou o André, daí o André também nessa hora o pessoal já tava mais tranquilo, embora tinha um cara que queria muito interagir, queria muito ser um engraçadão na mesa, sabe? Aí acabou dando uma atrapalhada no André, aí o André André chamou a Cindy Heloise, a Cindy foi muito bem também, e aí a Cindy me chamou e eu gostei também da minha apresentação, acho que eu comecei meio nervoso, eu tenho um problema de ficar, eu não sei como começar o show, entendeu? Porque eu tenho um começo de show tradicional, que é eu falar que eu sou de Morato, aí normalmente, todo show aqui mais próximo, até Hortolândia, Campinas, a galera conhece a fama de Morato, aí eu falo que eu sou de Morato, e aí sempre tem uma reação assim, vixe, nossa, alguma coisa assim, aí eu falo, mas eu mudei, agora eu moro em Cajamar, aí vem uma maior ainda, eu falo, nossa! E isso aí é só, o pessoal nem conhece, entendeu? Mas eles falam isso, porque Cajamar é bem melhor que Morato, agora se tiver algum Moratém se ouvindo, vai ficar, mas pelo menos o bairro que eu moro de Cajamar é muito melhor do que o bairro que eu morava em Morato. E, mas eu sempre faço essa piadinha, e aí eu sempre falo assim, aí o pessoal que conhece fala, nossa! Aí eu faço outras piadas, falando, ah, eu sou tipo um refugiado da Síria que mudou pro Iraque, e aí eu já começo com isso. Só que lá era muito longe, eu já tava imaginando que se eu falasse que eu era de Morato, ninguém ia conhecer. E aí hoje, aconteceu o quê? Eu cheguei lá, vou contar essa história também, vai que eu tenho tempo aqui pra eu não dormir, eu vou falar até em casa. É, o que aconteceu? Eu cheguei lá em Ipeuna, e eu tava em frente ao bar, porque eu não gosto de ficar, nossa, a mesa tava muito na frente da plateia, assim, da galera, né? E eu não gosto de ficar, caralho, o carro deu uma aquaplanada aqui que me deu um medinho, meu coração deu uma acelerada. É, mas vamos lá, eu tava, eu vou até mais devagar, eu acho. Aí eu tava lá do lado de fora do show, lá na calçada, porque eu não gosto de ficar lá dentro, né? Aí o pessoal tava lá dentro da mesa, e eu não gosto de ficar lá, tipo, encarando a plateia antes de começar o show. Aí eu fui lá pra fora, eu tava lá fora de boa, assim, meio, tipo, concentrando, encostadinho no poste, dando uma olhadinha no caderninho. Aí parou uma moto, e aí o cara falou pra mim, assim, é... Mano, se você não é de São Paulo, ou assim como eu nunca ouviu falar em Ipeuna, mano, é uma cidadezinha muito pequena. É uma vila, praticamente, é uma cidadezinha, assim, de interiorzão mesmo. E aí eu tava lá, e aí chegou um cara de moto, parou a moto do meu lado e falou assim, ô, é... ô, mano, eu não sou aqui da cidade, é... sabe onde eu compro pó? E o cara falou pra mim, mano, eu... eu tô até de óculos ainda, tô com o cabelo grande ainda, eu tô... eu... 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 eu não tô com cara de nóia. Não é possível que alguém me veja, imagina, esse cara é nóia. Então, o cara podia ter perguntado pra qualquer um, entendeu? Ele não ligou pra minha vestimenta, ou... pra nada. Ele viu uma pessoa na rua, e aí ele achou que seria tranquilo perguntar onde tinha pó. E aí no dessa eu podia ser um polícia também, que se eu fosse um polícia de folga, eu não ia falar pro cara onde tinha pó, né, não ia incentivar o crime, mas também não ia fazer nada, né. Não tem problema também, não é crime você perguntar onde tem pó, eu acho. Mas eu achei engraçadíssimo, cara. Chegar pra qualquer um, esse cara não... ele tava muito desesperado e querendo cheirar, né. Porque... não faz sentido você chegar pra uma pessoa qualquer na rua, a pessoa... eu tava com um livro de piada na mão, parecia uma bíblia, então eu tava parecendo um crente, e aí chegar assim do nada, perguntando se a pessoa sabe onde tem pó. E aí eu falei pra ele que eu não sabia, vacilei, devia ter falado, segue aqui, ó, três ruas pra baixo, vai ter um portãozinho verde, daí você só toca a campainha, e aí, tipo, toca a campainha e a pessoa vai sair, e aí você tem que... você não pode dar na cara, né, porque o cara pode pensar que você é polícia. Então tem um código, e aí você chama, e aí na hora que ele sair, você tem que imitar um cachorro uivando. Entendeu? Eu devia ter falado isso, porque seria muito mais divertido. E aí, só que aí eu teria que seguir ele, né, que eu ia querer muito que esse cara chegasse num portão qualquer, tocasse a campainha e ficasse lá na porta. Aí a pessoa ia chamar a polícia, e ia ser muito engraçado, e o cara achando que ia comprar pó. Rapaz, por que eu não pensei nisso na hora, né? Na hora eu fiquei com medo dele roubar meu celular e eu entrei pro bar, mas eu devia ter pensado nisso na hora. Realmente teria sido muito mais interessante. E aí eu entrei, voltando pro show, né, eu entrei, e aí eu falei, né, eu sou de Morato, aí ninguém não teve reação, eu já imaginava que não teria, e aí eu falei assim, ah, ninguém conhece? Aí ninguém, eu falei, nossa, é muito top essa cidade. Aí, ó, tem uma reaçãozinha assim, né, que tinha gente que conhecia, na real. E aí eu falei assim, ah, falei, caralho, aí eu falei pro pessoal, cara, ninguém conhece minha cidade aqui, acha que aqui não tem cidade alerta. Aí já deu mais um pouquinho, e aí eu expliquei que é, que passa na cidade alerta muito Morato, e aí eu falei, eu fui inventar de fazer piada na hora, porque eu peguei e falei assim, é, é, tô me sentindo em casa, porque eu tô, tô me sentindo em casa, porque eu tava aqui e um cara me parou, perguntando se eu tinha pó, eu tava ali na porta e contei essa história, né, pra vocês. Só que eu não tinha esse fim. Se eu tivesse pensado isso na hora, teria sido uma puta, uma história boa de contar, falando que eu falei isso pro cara, entendeu? Mas não. Eu, deixa eu baixar o celular que eu passei pela rodoviária, pronto, agora sim. E eu não, eu não pensei nisso na hora, e aí eu falei, falei, nossa, o cara tá, não sei o que, e eu falei, nossa, o pode morar, tá famoso, sei lá o que eu falei na hora, mano. Sei que não teve graça, e é, logo no começo eu fiz isso. Ai, ai, aí eu fiquei bem nervoso nessa hora, mas daí depois eu entrei no texto mesmo, aí eu relaxei. Aí eu até sentei na cadeira, fiz o show sentado mesmo, e foi da hora, foi da hora, o texto novo tá começando a ficar mais, tô começando a ficar mais seguro, aí já tá começando, eu tava falando, o André comentou isso agora na volta, e eu sinto a mesma coisa. Parece que eu sou duas pessoas no palco, e o André também, pra quem conhece ele, eu também percebo isso nele, mas eu percebo em mim também, que parece que eu sou duas pessoas. O texto garantido, eu sou uma, e quando eu tô testando, eu sou outra pessoa, que é, a gente deixa transparecer, ou pelo menos no nosso inconsciente, a gente sente o peso da confiança, eu acho que é isso, mano. Eu acho que no texto novo a gente tá confiante já. Tipo, não que nossa, nossa, como nós somos confiantes, a gente tá trabalhando com isso ainda, mas já é bem mais no texto que você já fez várias vezes. E aí o texto novo eu ainda tô nessa aí, mas já deu uma entradinha melhor, já tô começando a pegar confiança nele, e o texto mais novo, que tem um que eu fiz já, essa é a terceira vez, eu acho, que é contando uma história que aconteceu ainda esse mês, aqui em setembro, mas foi no começo, né, aí eu conto essa história lá, e aí tem um outro, que eu fiz uma vez só lá em Bragança, na terça-feira, hoje é sábado, né, e aí na última terça eu fiz em Bragança, que é falando de Maragogi. Então eu fiz uma viagem pra Maragogi agora, né, voltei a uma semana atrás, voltei na, hoje é sábado, a duas semanas, não, uma semana atrás, voltei na, na quinta-feira passada, eu acho, ou na segunda, enfim, não interessa a mim, mas aí eu voltei há pouco tempo, e aí eu fiz umas piadas dessa viagem, e aí eu fiz lá em Bragança, e hoje era pra mim ter feito também, só que eu não sei exatamente o que aconteceu, na verdade eu sei, eu queria fazer pouco tempo, porque eu, como lá em Bragança eu tinha 10 minutos, e como eu era o último, eu, eu acabei fazendo mais sem conversar com o dono da noite, eu achei que isso foi um erro, né, hoje já foi diferente, hoje foi, o que aconteceu hoje? O cara da casa, por isso que eu falo que estourar tempo é quando você estoura do combinado, então o que aconteceu hoje? O cara da casa falou assim, pro Lucas, né, o Lucas que tava produzindo lá hoje, aí o cara da casa falou assim, é, eu quero um show de uma hora e meia, queria contratar vocês, um show de uma hora e meia, aí o Lucas chamou 6 pessoas, eu acho que é um número ok, não chamaria mais que isso mesmo, então chamou 6 pessoas, e aí ele falou, é, cada um faz 10, aí eu falei, mano, cada um faz 10, vai dar uma hora, que são 6 pessoas, 6 vezes 10, 60, acho que talvez não seja o forte de matemática do Lucas, aí, aí ele falou, ele falou assim, ah, mas tem mais um MC, eu falei, mas nenhum MC faz meia hora de show, aí no fim das contas, ele falou assim, ah, não, se passar um pouco, já tinha falado no grupo, ah, se passar um pouco, não sei o que, e aí começou o último, eu falei pra ele, mano, começou o último, e o cara pediu uma hora e meia, é, eu posso fazer até dar uma hora e meia, e tinha começado o show 8 e meia, né, marcou as 8, começou 8 e meia, 8 e 40, por aí, começou umas 8 e 40, na real, e aí eu subi, eu não vi exatamente que hora que eu subi, mas eu sei que tava próximo das 10, era tipo 10 e 45, ó, desculpa, 9 e 45, é, 9 e 40, por aí, e tinha começado as 8 e 20, 8 e 40, aí eu falei, ó, aí eu falei pro Lucas, falei, ó, se a gente terminar o show 10 horas em ponto, vai ter tido 1 hora e 20 de show, que é uma, uma duração legal pra um show, né, 1 hora e 10, 1 hora e 20, é uma duração, ó, padrão, né, ok, e como o cara tinha pedido 1 hora e meia, a gente terminando as 10, é como se tivesse começado 8 e meia, terminando as 10, entendeu, então o cara do bar ia ficar contente que ele teve o que ele pediu, que ele contratou, é, embora ele não tenha pago, né, é uma contratação meio esquisita que nós faz, que nós se submete, eu não devia nem falar isso aqui, porque às vezes, o, tem um bar aí que tá querendo me contratar e vai saber que é de graça, mas não é de graça, os meus não é de graça, mas esse, o, a negociação lá que fez com o bar, só nos deu a, a água e o refri e a comida, mas enfim, isso não faz diferença, vamos voltar pro show, eu tenho péssimos parênteses, né, hoje, mas enfim, voltando pro show aqui, é, o que aconteceu, tava, tava falando show, ah, beleza, aí o que aconteceu, o, eu falei pra ele, ele falou, ó, se nós terminar as 10, vai dar certinho, é, posso ficar até as 10? Aí ele falou, pode, pode sim, mano, é, vai ser bom, tal, pode, pode ficar, aí beleza, aí eu subi e aí isso que foi legal, eu queria fazer pouco tempo, e aí eu subi e esqueci de cronometrar de novo, eu sempre esqueço de apertar o botão do relógio, eu coloco no cronômetro e esqueço de disparar, e aí eu subi e aí eu gostei, eu fiz primeiro o show, o texto garantido, aí testei, daí fiz a música, né, eu tô tentando fazer umas piadinhas antes da música, mas já com violão na mão, fiz uma, fiz a primeira, a segunda também, foi bom, a primeira, a segunda, fiz duas músicas só, e por isso que eu não fiz o texto novo, é isso que eu tava querendo dizer, é porque eu queria fazer pouco tempo, e aí eu já tinha testado, já tinha feito uns 5 minutos, 4 minutos do texto garantido, tinha feito o texto novo que eu tô fazendo, que é mais uns 4 minutos, e aí as músicas ia dar uns 12, eu não queria estourar muito, sabe, e aí acabou que eu fiz as duas músicas, não testei o texto novo, e quando eu chamei a galera de volta pra passar os Instagram e tudo, eu olhei no relógio e era 10 em ponto, zerado, então eu fiz, hoje eu fui, eu acho que eu nunca fui tão pontual, já fui sim, eu gosto de ser bem pontual, tá porra, puta buracão aqui, mano, eu gosto de ser bem pontual mesmo, mas ultimamente eu não tenho sido porque eu tenho sido o último, é isso que eu tô te falando, né, que eu já falei várias vezes, e ainda mais quando é meu show, é meu show e não tem tempo mesmo, não tem nem pra mim nem pros outros, meu show aqui em Cajamar eu não ligo pra tempo, eu chamo, é porque eu confio também, né, então eu chamo a galera que eu confio, e eu tô até já desafinando a voz porque eu tô morrendo de sede, minha garganta tá muito seca, então eu chamo a galera que eu confio, e pouca gente, não é nem que eu sou, não é que eu sou cuzão, eu não tô dando chance pras pessoas, é porque eu acho que é um show de muito risco meus shows ainda, então eu fico muito receoso de chamar uma pessoa, imagina que eu chamo o Daniel Reis, se bem que eu chamo ele, eu sempre chamo o Daniel, eu confio nele também e ele sabe como é, né, ele também produz, mas eu fico com receio de chamar um cara de São Paulo, por exemplo, pra colar em Cajamar, o cara vai gastar 20 conto de pedágio, mais 30, 40, 50 de gasolina, pra chegar aqui e ter 10 pessoas, entendeu, então eu fico muito com o pé atrás, então eu sempre chamo os caras que é daqui, que é mais um camarada meu, que é o Thiago e o André, e o Gilbert também, cola com nós, às vezes, e eu chamo esses caras porque eu confio no trampo deles também, e como são só três, eu chamo sempre dois, mano, três pessoas, cara, pode fazer o quanto você quiser, se cada um fizer meia hora, é uma hora e meia de show, que tá ok, entendeu, então eu, e não tem meia hora de show ainda, tipo, o Thiago, o Thiago não tem meia hora ainda, eu acho, o André, acho também, não sei se tem, o Gilbert tem, com certeza, mas, aí aqui, mano, e aí como o show é meu, se cada um fizer meia hora, eu ainda entro depois e faço o quanto que eu quiser, porque o show é meu, entendeu, então se tiver, é, se tiver entrando ainda, não tiver a galera bocejando e cruzando o braço e querendo ir embora, ou levantando ir embora, eu faço, e aí eu tava meio desacostumado, e aí hoje eu voltei a ser o cara pontual, porque, e hoje quase que eu não fiz música ainda, tem esse detalhe, mas aí depois eu falei, mano, eu vim de lá de Cajamar até aqui, ó, tá dando, eu zerei em Jundiaí o velocímetro, e pros moleques só rachar comigo o que eles estavam no carro, né, pra não, não é justo eu cobrar o caminho até eu chegar em Jundiaí, ai, caralho, a gasolina tá 5,99 aqui perto de casa, puta que pariu, onde nós vamos parar, e aí, voltando ao assunto, né, eu tava, é, que que ele tava, ah, eu falei, ah, mano, eu não vim, lá de Cajamar, ah, lembrei, eu pego eles de um Jundiaí, e eu deixei eles lá agora, e tava 272 quilômetros, agora tá 306, então quer dizer que dá uns 40 quilômetros da onde eu pego eles, até a minha casa, então, quer dizer que eu já rodei até agora, e eu não cheguei em casa ainda, 340 quilômetros, 340 quilômetros, meu carro faz quase 13 com litro, 12.8, então, mano, é uma grana que eu gastei de gasolina, entendeu, aí tudo bem que não é que vai rachar, mas mesmo assim, mesmo rachando, vai ser uma grana, e o problema não é nem a grana, agora é meia-noite e 40, mano, eu saio de casa às 5 horas da tarde, e chegamos lá praticamente na hora do show, chegamos 20 minutos antes, pra arrumar os bagulhos e tudo, e eu falei, mano, não vou fazer todo esse rolê pra chegar aqui e não fazer, tipo, o combinado pelo menos, né, não estourei tempo, mas fazer o que eu gosto de fazer mesmo, e aí o meu show é com música, então, quando eu, agora eu tô pedindo pra abrir, por enquanto eu ainda não tive nenhuma resposta, mas quando eu for abrir o show de alguém por aqui, eu não vou levar o violão e tentar fazer show, fazer música, pra abrir o solo de um cara que não tem música, eu vou chegar lá e fazer música, acho que aí não cabe, né, então aí eu vou fazer só texto mesmo, só texto não, só stand-up normal, porque também é texto, a minha música também é texto, mas sem o violão, entendeu, sem música mesmo, mas aí nesse eu falei, mano, quer saber, eu vou fechar, eu vou, e aí eu fiz, e aí foi boa, gostei, gostei bastante do show, e aí o que eu tenho de lição hoje aqui é o seguinte, mano, às vezes, não só no show, às vezes você tá ouvindo aí e você, tem outra profissão qualquer, às vezes você é Uber, às vezes você é Uber, é muito clichê, né, às vezes você é empacotador do mercado boa, ou do Carrefour, você é empacotador lá, e aí você chega um dia e fala, puta, hoje várias ofertas, e você não gosta muito de empacotar, você tá ali até temporário, né, então você não gosta tanto de empacotar, então você gosta quando o mercado tá vazio, e aí tem um dia que você acorda, e aí tá sol, e aí é dia de oferta, Black Friday do Carrefour, tá sol, e então as pessoas saem de casa no sol, né, na chuva vai menos pessoas no mercado, eu imagino, ou não também, porque o mercado é coberto, mas enfim, eu prefiro no mercado quando tá sol, né, não vou sair da minha casa na chuva pra ir no mercado, mas se for na Black Friday tiver várias ofertas, talvez, mas enfim, você não, você é empacotador, vem comigo, e aí, hoje acordou, ou hoje não, algum dia você acordou, e aí a sua expectativa é baixa, é muito ruim, que você fala, tem tudo, pra hoje eu empacotar, meu amigo, hoje eu vou empacotar que eu vou ficar com tendinite de tanto empacotar, e aí acontece que o segurança do Carrefour mata um cachorro, e aí fecha a loja, entendeu, e aí a sua expectativa ela foi superada, você achou que ia ter um dia de bosta, mas na real seu dia foi top, foi ruim pro cachorro, eu não tô querendo estimular, tá bom, isso aqui não é apologia a violência animal não, tá, eu quase vai e o André também, mas eu tô querendo dizer que pro cara que é empacotador, aquele episódio do cachorro que fechou o mercado, pro empacotador foi bom, entendeu, porque ele recebeu o salário, ele tava lá pra trabalhar, mas não foi ninguém, porque fechou o mercado, então é isso, hoje nós chegamos achando que ia ser o Black Friday, e no final das contas, o show foi uma matada de cachorro, ficou bem esquisita né, essa analogia, é isso que dá, você tem que fazer as coisas sem pensar, acaba saindo essas coisas aí, mas é isso, eu adoro animais, tá bom, eu prefiro cachorro do que gato, eu tenho dois gatos, porque eu sou preguiçoso demais pra limpar cocô de outro ser humano, eu só limpo o meu cocô, quem vê meu show aí, sabe do que eu tô falando, mas enfim, eu só recolho o meu próprio cocô, e aí do gato eu não preciso recolher, porque até recolho né, mas recolho já consolidado na caixa de areia, e cachorro eu teria que ensinar ele a cagar, e ainda cachorro se ensina a cagar, mas não dá pra você ensinar um cachorro a tomar banho, entendeu, então o cachorro tem que dar banho, tem que dar banho no cachorro, e gato não, o gato se dá banho, o gato é auto limpante, ele caga, se os gatos aprendessem a abrir a lata de ração, eles mudavam a fechadura da minha casa e eu não precisava nem ir lá, então por isso que eu prefiro, eu prefiro não né, por isso que eu tenho gato, eu prefiro cachorro, mas eu tenho gato por isso, então eu sou um amante dos animais, estou chegando na minha casa, é isso, muito obrigado por ter acompanhado o caminho inteiro mais uma vez, você nem sabe, mas igual eu salvo as pessoas dando sinal de farol, você salvou a minha vida me ouvindo, na verdade não né, na verdade eu salvei a minha vida falando pra você, então se tiver alguém ouvindo ou não é indiferente, eu já gravei, mas é isso, cheguei na minha casa, bom domingo pra vocês, amanhã, hoje ainda é sábado, não dormi ainda né, então hoje é sábado ainda, cheguei na minha casa, meia noite 46, 310 km aqui rodado, mais os, se foi 272, deu, caralho, 40 km, achei que era menos, deu quase 40, mas então 310, 350 km, depois de 350 km de rolê, estou chegando no meu Honda Fit, aqui na minha casa, então é isso, valeu, muito obrigado por ter ouvido até aqui, até a próxima e tchau!